A cultura janta o planejamento no café da manhã. É uma frase bem louca, tá? Mas o que ela quer dizer? Se a empresa não tiver cultura, não adianta eu ter o melhor planejamento do mundo. Então, a cultura é a etapa número um daquilo que eu quero planejar. Bom, mas eu tenho uma cultura boa. Bom, agora eu vou para o plano. Eu tenho um plano bom. Onde estão as ambiguidades dos planos bons, geralmente? Os planos bons são aqueles que você consegue fazer ele de forma simples. Sempre que você cria uma complexidade, você cria motivos para não fazer. Então, normalmente, o que acontece? Empresas médias e grandes. Indicadores. 80 indicadores. Não, a empresa precisa de 8, 10. Em todas as áreas. Separadas áreas. Quanto por área, Fratini? No máximo, 4 indicadores por área. 5, a pau e corda. Não precisa mais que isso. Se em 5 não determinar o que você precisa fazer naquela área, é porque o indicador é ruim. Estamos começando mais um podcast entrevista, um podcast muito especial, convidados especiais. Eu sou Christian Schink, estrategista digital. Aqui do meu lado, Fábio Schink, o mestre da performance. Estamos aí para mais um podcast com essa cerveja lindíssima na nossa mesa. E o convidado... Christian, quem é o nosso convidado? Cara, o nosso convidado é gigante. Nosso convidado é espetacular. Olha só. Quem está com a gente hoje aqui é o Nedmar Fratini, que é fundador e CEO da Fratini Consultores Associados. Ele exerceu já cargos de diretoria em empresas como Eberle, Primo, Tedesco e outras. É formado em administração, gestão de produção, MBA, executivo internacional e muitas outras coisas no currículo. Fratini, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. Prazer meu estar aqui presente. Hoje o papo vai render. Vai render. Nós vamos aproveitar o papo de hoje, né, Fábio? Quando a galera ficou sabendo que o Fratini ia sentar na nossa mesa, já ouve-se comentário de que... Como assim vocês conseguiram um tempinho com o seu Fratini? É isso aí. Ah, obrigado. Conseguimos. Sempre tenho tempo com os amigos. Ficamos honrados com a tua presença. Nós vamos lá, Cachof. Desafio. Vamos ao primeiro desafio. A gente sempre tem um desafio aqui para o nosso convidado e... Hoje não ia ser diferente. Fratini, o teu primeiro desafio da noite é conseguir nos servir essa belíssima jarra sem derrubar a cerveja por aí. Opa! Vamos ver. Botaram os nossos copos à disposição. A gente já foi surpreendido diversas vezes. Negativamente. Vamos ver se o Fratini só entende de negócio ou ele entende também de cerveja. Ali, ali, ó. A gotinha. A gotinha. Sempre dá uma coidinha. Tudo sob controle. Tudo sob controle. A gente podia começar a dar uma nota, né? Vamos criar uma nota aqui para esse ato de servir cerveja. Que nota foi essa, Fábio? Acho que foi uma nota 6. Tá pingando aqui, ó. Tá já. Olha o biquinho, olha o biquinho, olha o biquinho ali. O Tobias sacaneou. O Tobias sacaneou o nosso convidado. Fica o cara que bebe, ele já contava mentira, né? Tu sabe o que aconteceu, né, Fábio? O Tobias serviu a jarra que tu usava no início. Tu sempre deu baba. Nota 6 para a servida de... Porque ficou bonito, o colarinho tá bonito. Tá bonito. Vamos puxar já o brinde. Tá, vamos puxar o brinde. Saúde. Um brinde aqui, ó. Um brinde aqui. As sarras. Até por um que nos recebeu. A sarras que nos engrandece. Essa cerveja melisma. Sensacional isso aqui. É muito bom, né? Tá bom. Já vamos puxar mais um, então. Mais um brinde. O nosso querido Tobias, que tá sempre atrás das câmeras, fazendo isso aqui acontecer. Um brinde ao Tobias. Obrigado, Tobias. Obrigado, Tobias. E agora sim, iniciamos então o nosso podcast. E já vamos começar. E a gente começa querendo te conhecer um pouquinho mais. Então vamos lá. E aí, mas olha, tem um protocolo aqui que a gente segue pra te conhecer, né? Na verdade, as pessoas vão te conhecer mais durante o podcast e tudo aí, mas a gente gostaria de saber agora cinco aspectos da tua vida, pode ser pessoal ou profissional, um deles tem que ser mentira. E a gente vai adivinhar qual que é a mentira. Só pra começar a esquentar os montanhas. Te apresento, assim, os cinco aspectos. Então vamos lá. Sempre gostei muito de estudar. Ponto um. Fui jogador de futebol profissional. Trabalhei como diretor em empresa. Com 21 anos eu tinha mais de mil funcionários. Fiquei mais de 100 dias fora do Brasil em projetos internacionais. Direto? Intercalado. 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 E fiz especialização em dois países. Ele veio armado com essas questões. Gostou de estudar, fez especialização. Aqui encaixou, não vou nem discutir. Olha, mas jogador profissional é um nome legal, né? Jogador profissional. Fratini. Entrou no Grêmio lá, assim, Fratini, assim. Ou no Inter. Tricolor ou colorado? Eu sou gremista, tricolor. E viajei atrás do Grêmio por dois anos. Dois anos viajando. Jogador com mais de mil funcionários aos 21 anos. Pois é. Mas o cara é um crânio, né? Isso pode ser verdade, né? Vai, chuta um que eu vou chutar outro. Tá. Eu acho que ele não tem duas especializações fora. Tu falou duas especializações. Eu acho que não são duas especializações fora do Brasil. Tu acha que é o quê? Acho que é uma só? Acho que é uma só. Eu achei que tu ia chutar no jogador profissional. Eu achei massa o jogador. Acho que ele foi o jogador. Acho que ele foi o primeiro jogador. Tá, mas ele não foi jogador de futebol. E aí? Tu foi jogador? Ah, eu não acredito. Joguei no esportivo e no juventude. Sério mesmo? Sério. Com 17 anos. Tinha um jogador aqui na nossa mesa. O papo virou. E panturrilha de jogador. Peraí que eu vou botar uma nova. E panturrilha de jogador. Olha só. Eu vou botar uma nova. Um novo assunto na futebol. É isso que a gente vai conversar. Mas assim, na verdade, eu nunca gostei muito no início de estudar. Por incrível que pareça. Eu sempre fiz isso pelo desafio e pela competição. Olha só. Durante muito tempo. Só para ter uma ideia. Eu fui estudar em Minas Gerais com 17 anos. E eu fui estudar lá como técnico por uma empresa chamada Farina em Bento Gonçalves. E eu fui porque eu fiz uma aposta com um colega. Ah, mas quem vai tirar mais na prova? Ele disse, ah, eu garanto que eu tiro mais que tu. Tá, mas se tu tirar mais, tu vai ter que ir para Minas Gerais. E aí eu e ele fomos para Minas Gerais. E, cara, eu sempre fui muito do desafio. O mestrado, para mim, foi um desafio. Foi assim, você não precisa mais de mestrado. Eu não quero mestrado. Eu já estou bem. Não preciso disso aí. Daí um colega meu que era presidente da Unimed, assim, ah, tu não faz porque tu não vai passar na prova. Eita. Duvidou. Ah, chega um pontinho. Eu disse, cara, não me desafia. Um pontinho, faca um pontinho forte. Não me desafia porque daí eu fico... Competitividade. É, eu sou muito competitivo. Até em cuspe de distância, tá? É, bai, eu não nasci para ser o segundo. Eu nasci para ser... Eu brincava muito nas empresas, tipo o Marco Polo, até quando eu apertava alguém assim mais fortemente e dizia assim, cara, tu foi o espermatozoite vencedor? Então, tu tem que ser mais ágil, cara. Tu é muito lento. Se tu ganhou dos outros 200 milhões, tu tem que ser o melhor. O que tu está fazendo para ser o melhor? E aí ficava aquela história da competição. Então, eu sempre fui muito, muito forte na competição. E procuro criar isso nos consultores, nos clientes. Criar o aspecto da competição saudável. Aquela que tu desafia e amanhã de manhã eu vou ser melhor que eu hoje. Então, assim... Só nesses cinco pontos aqui já deu um plano na cabeça aqui, cara. A mentira era que ele foi o que sempre gostou de estudar, né? Então, essa é a mentira. Essa é a mentira. Todo o resto é verdade. Todo o resto é verdade. Não, aqui já deu bom. Só os quatro pontos aqui, então, que foram verdade, já dava mais um podcast aí para a manga. Mas deixa eu só pegar esse pontinho, então. Então, diretor aos 21 anos foi da Marco Polo? Da Eberle. Da Eberle. Aos 21 anos já teve essa oportunidade. Eu não teria me contratado com 21 anos. Mas é difícil, né? Tu dá uma chance para um... Entre um aborrecente e um adulto, né? Porque é 21 anos... É muito novo. E assim, além de ser uma responsabilidade gigantesca... Isso foi em 93, tu imagina? Tu chega e diz assim... Olha, agora esse rapaz aí que está vindo aí, ele tem muita vontade, boa vontade. Mas ele vai ter toda uma turma atrás dele que ele vai coordenar. Então, é difícil. Tanto que durante os 100 anos da Eberle, eu fui considerado o gerente mais novo e depois o diretor mais novo da história da empresa. Ganhei uma espada, inclusive, por isso, por ter sido mais novo. Caramba, aqui demais. E a Eberle não é brasileira, né? A Eberle, ela foi vendida duas vezes depois. Ela foi vendida para um grupo, depois para um outro grupo. Isso não está... Mas agora morou... Tem muita curiosidade aqui. Até quanto tempo durou esse período na Eberle? Durou de 93 a 92... Final de 92 a 97. E como é que tu recebeu esse desafio de ser gestor dessa galera que estava abaixo? Na verdade, foi... Contando o caso, assim, é até cômico, né? Apareceu que tinha uma vaga para uma gerência numa empresa em Caxias do Sul. E eu fiquei sabendo qual era a empresa, peguei o telefone e liguei. Ó, gostaria de me candidatar para a vaga. O cara disse assim para mim, mas tu não tem os pré-requisitos, né? Mas eu quero ir aí para que tu converse comigo. O cara me recebeu e duas semanas depois eu estava contratado. Ou seja, eu fui lá, desafiei o cara que eu conseguia fazer aquilo que ele precisava que a empresa fizesse. Daí ele assim, cara, não sei se tu vai aguentar aí esse tranco. Mas ele disse, bom, cara, 21 anos, qualquer coisa é maravilhoso, né? Tu vai encarar o desafio, é o melhor desafio da vida. Cara e coragem para... E essas duas formações que tu falou que tu tem fora do Brasil, o que que são? Foi na Rec Paris, que daí o foco era em internacionalização, que até, na verdade, foi... Ela foi um período curto e a outra na EADA, em Barcelona. Também, que é a Escola de Alta Administração de Barcelona. Olha só. Em 93, tu com 21 anos. Em 99, inicia-se a Fratini Consultores e Associados. Nesse meio tempo, onde é que a gente estava? O que que tu fez ali? Nesse meio tempo, eu fiquei... Até 97, eu fiquei na Eberle. Depois, eu passei a um projeto de internacionalização, trabalhar num projeto de internacionalização da Marco Polo. E aí, em 99, eu saí, fui para ser diretor na Primo Tedesco, em Canoas. E aí, nesse processo de ir para lá, criou-se a ideia da pejotização. Ou seja, ter um diretor pessoa jurídica. Então, aí nasceu a Fratini. Diretor pessoa jurídica. Trabalho número um. E, um ano depois que eu estava lá, poxa, me caiu a ficha. Poxa, por que que eu não posso pegar disso aqui e transformar isso aqui num negócio? E eu já tinha visto duas consultorias que eu tinha trabalhado junto, que faziam consultoria, inclusive, para Primo Tedesco. Fizeram para Marco Polo, fizeram para Eberle, fizeram para Randon. E que tinha um diretor lá que era muito meu amigo. E ele dizia, cara, segue nesse caminho. É árduo, é demorado, mas segue no caminho. E aí, eu segui no caminho. E aí, começou por um processo de pejotização. Em 2001, eu continuei fazendo trabalho na Primo Tedesco e fui buscando outras empresas para complementar os turnos. Inclusive, eu voltei a fazer um trabalho para fornecedores da Marco Polo. Então, ali eu fiquei um bom tempo. Até 2007, basicamente, nesse modelo. Depois, no modelo que daí, quando eu fui buscar uma consultoria para mim, que era como mudar o meu modelo de consultoria, o nosso modelo de consultoria, e ter uma rentabilidade maior, ficar mais bem, vamos dizer assim, não só remunerado, mas assim, poder ter uma capilaridade maior. Porque, senão, o máximo de clientes que você podia atender era dois por consultor. Hoje, é dez por consultor. Cada consultor pode atender dez clientes. Então, esse modelo fazia com que a gente ganhasse tração e velocidade. Tração e velocidade. Porque não adianta eu querer dizer assim, ah, eu vou ganhar um monte num único cliente. Eu vou aqui, vim para a Sasa aqui fazer um trabalho e vamos dizer que na Sasa vamos cobrar 50 mil por mês. O cara vai dizer assim, não, tu é louco. Fumou droga, né? Ou está atrapalhado. Agora, se eu disser para ele que é cinco e a gente vai dobrar de tamanho, se eu disser que é cinco e a gente vai ganhar o dobro, muda a percepção. Então, nós mudamos o conceito da percepção do negócio. Então, foi mudado todo ele em 2007. E 2007 para frente, começou aquela guinada. Como fazer de dar velocidade. E aí vem o grande desafio, que é ter equipe, treinar equipe. E aí vai. Nós vamos falar muito ainda sobre a história da Fratini, mas eu quero já puxar algo que eu acho que quem está nos assistindo gostaria de saber. Gostaria de estar sentado aqui na mesa, tomando essa cerveja da Sasa e fazendo essa pergunta para o Fratini, que é o seguinte. Quais são hoje as principais armadilhas, assim, que a gente pode colocar que impedem dos negócios crescerem, das empresas crescerem? A tese do meu mestrado foi processo decisório. Então, eu diria, assim, que talvez uma das principais que eu vejo, os principais problemas são, é o seguinte. Um é quando você está dando certo. Quando você está dando certo, você para de olhar para o lado e olhar e você começa a ficar um pouco corajoso. E aí entra uma coisa que é muito perigosa nos negócios, que é a soberba ou a falta de visão, tá? Que elas andam um pouquinho juntas aí. Mas, assim, normalmente as maiores empresas, elas entram em dificuldade nos momentos quando elas têm dinheiro e quando elas pensam em crescer, rampar. Elas não olham como elas fazem isso. Elas imaginam um processo que ele dá 100% certo no papel. Que, na verdade, depois no dia a dia, ele não dá 100% certo. A famosa planilha. Ele dá 80%, ele dá 70%, ele dá 60%. E aí, quando dá um pouquinho fora da curva, começa o processo de endividamento. E como separar? E tem uma outra ponta que é muito importante. Empresas médias e grandes já têm um pouquinho mais de facilidade. Mas a empresa pequena e média ainda tem, que é a mistura do pessoal familiar com o negócio. É tudo no mesmo, na mesma conta. É tudo no mesmo, ah, mas a família vive disso. Sim, mas a família tem que viver de um pedacinho e do resultado. E eu acho que uma característica, também respondendo a tua pergunta, que é a dificuldade de medir o resultado. Tem uma dificuldade muito grande nos negócios de medir o resultado. Então, faz assim, mas isso é só empresas pequenas. A gente já atendeu empresas que faturam mais de 100 milhões e não conseguiam medir o resultado certo. Então, assim, é muito normal dentro do dia a dia das empresas. Sobrando no caixa, tem lucro. Não está sobrando no caixa, tem prejuízo. Nem sempre é isso. Nem sempre. Então, nesse sentido, acho que são as maiores dificuldades que tem para as empresas nos momentos. Hoje tem muita visão de faturamento. A gente ouve muito essa ideia de aumentar o faturamento, tem que faturar mais, faturar mais. E uma das coisas que eu e o Fábio sempre falamos, a gente acredita muito, é óbvio, tem que olhar para o faturamento, mas olhar muito para a lucratividade do negócio. E aí, você tem que repensar em modelo de negócio, uma série de coisas que você tem ali para aumentar a lucratividade. Porque a gente acredita muito que uma pessoa, uma empresa que dá lucro, você tem muito poder de reinvestimento. E aí, você consegue arriscar outras coisas, reinvestir e tal. Mas hoje eu vejo muito essa ideia de faturamento. O próprio digital vem muito com essa ideia. Se vende muito no digital. Fazer infoproduto, faturar bastante, porque você não sabe quanto o cara está investindo para faturar aquilo. Pode ser totalmente uma enganação. Vocês sentem isso na prática? Tem muito, muito. Um exemplo bem prático. Em 2015, a gente atendeu uma rede de farmácia de São Paulo, e o dono disse o seguinte, eu estou crescendo a 35% ao ano. Eu falei, pá, parabéns. Quanto você tem de lucratividade? Ah, eu tenho de lucratividade 20, de lucro líquido. Você vai quebrar em seis anos. Como assim? Você está crescendo muito, você não vai ter capex para gerar, você não vai ter lucro para poder suportar isso, e em seis anos você vai quebrar. Se não antes, por causa da dívida financeira. Quatro anos depois ele me ligou. Cara, estou quebrando. Vou vender, vou entregar pela dívida. Eu falei, não era acelerar o teu negócio. O teu negócio era ter 20%, guardar, começar o outro. Mas que normalmente a paciência não é uma virtude. Então, assim, tinha vários outros modelos. Ah, eu quero crescer rápido. Tem, tem vários modelos de crescer rápido. Vou buscar sócios, vou buscar terceiros, vou buscar recurso. Mas não crescer totalmente com o capex próprio. Então, ou seja, existe sim uma visão muito, muito, muito grande sobre só olhar para faturamento. E normalmente quem só olha para faturamento é mortal. É uma questão de tempo. Quantos clientes mais ou menos você já atenderam até hoje? Passaram por você? Nós atendemos mais de 1.500 clientes até hoje. Mais de 1.500. É legal a gente ter esse número na cabeça, porque a gente vai começar a conversar com o seu Fretini, e aí tu vai ver que ele tem algumas referências, tem algumas histórias para contar. E é histórias, é referências, é... É um cenário de 1.500 empresas que passaram pela Fretini, né? Então, isso é muito legal. E aí a pergunta é, quando as empresas procuram vocês, elas geralmente procuram porque elas estão num bom patamar financeiro, estão bem estabelecidas e elas querem investir, querem crescer, ou ao contrário, é as empresas que estão no buraco e que precisam sair do buraco? Eu diria assim, até 2015, o perfil era 75% de empresas endividadas. Perfil médio, tá? 2015 para cá, nós já estamos, assim, com mais de 70% de empresas não endividadas. Ou seja, elas vêm buscar de uma forma preventiva. Então, mudou muito esse perfil, assim, do dia a dia, da empresa que está buscando colocar os filhos no negócio, processo de sucessão. Então, assim, hoje eu diria assim que mudou muito, muito. Nosso perfil hoje é a menor parte é empresas endividadas. Claro, muitas quando vêm endividadas, também a gente tem um perfil para atuar nelas. Empresas que têm dívida de um a três faturamentos mensais de endividamento, teoricamente, na maioria das vezes, são empresas de fácil recuperação. De três a oito faturamentos de endividamento, processos mais difíceis, precisa haver pequenas rupturas. De oito a doze, empresas que precisam de grandes rupturas de cultura e interno. Então, nós procuramos trabalhar com empresas que tenham até doze faturamentos de endividamento, como sendo um limite. Obviamente que já aconteceu com mais, e já aconteceu casos com muita dificuldade com empresas com pouco faturamento, mas com grande volume. O que seria rupturas? Rupturas, por exemplo, é assim, a empresa está acostumada que o cartão de crédito da família toda é pago pela empresa. Cara, a partir de segunda-feira não paga mais nada pela empresa. Puxa. E nós já tivemos cases, só para ter uma ideia, que a família gastava 100 mil por mês no cartão. Como é que você tira isso de um dia para o outro? Cara, vai quebrar a semana que vem se você não fizer isso agora. Ah, ruptura, vocês têm doze carros na família e tem que ter três, porque vocês são só e três. Ah, mas os outros são... Cara, você não tem dinheiro para isso. É transformar e mostrar a real situação que não tem condições, não tem dinheiro para isso. E aí, normalmente, essas rupturas são doloridas, muito doloridas. Interessante. E tem ainda... Porque isso não está na nossa realidade, assim, né? Existe muita empresa ainda nesse sentido. Quando você traz esse caso que está falando agora, me parece que era uma coisa do passado, sabe? De empresas familiares que não tinham essa visão mais de negócio, de organização, mas pelo que você está falando, é mais comum do que a gente imagina. É mais comum do que a gente imagina. Hoje mesmo tem muitas. Nós atendemos até um ano ou dois atrás uma família que tinha casa em Punta, casa em Nova York, casa em Jurerê e casa em Porto Alegre. Duas delas, eles nunca tinham ido em dois anos, mas tinham despesa fixa. Estava lá. Cara, mas como é que você convence o cara? Ah, mas eu comprei nos tempos áureos, a família, os filhos gostam. Mas os filhos não vão. Se você for, você fica no melhor hotel de Punta. Esquece, cara. Vende aquela bosta. Desculpa. Tu gasta 28 pau por mês para manter a coisa lá e tu está... Ah, mas tu vê, mas é que é um sonho. Mas que sonho, cara? Se sonho está te levando para o buraco, tu tem que enxergar isso. É muito difícil você se enxergar. E se enxergar é o mais crítico. Então, na ruptura, cara, o cara abre mão de algumas coisas que... Eu fui com um cara uma vez, numa empresa dessas, vender uma lancha que ele tinha. Ele tinha comprado por 3 milhões. Cara, e ele pagava marina, pagava marinheiro e ele não andava mais de um ano. Qual é a lógica disso? Consumindo todo o dinheiro lá e parado. Então, nas rupturas é muito difícil. Muito, muito difícil. Porque o que acontece? Mexe muito com o lado pessoal. Sim. O ego. O ego. Deve pegar muito. O efeito pavão da família na cidade. Então, bah, mas aquela família na cidade, ela é vista... Cara, mas ela não tem dinheiro para atravessar a rua. O que ela quer? Não tem... Deixa eu usar o gancho das rupturas aqui, porque agora me pegou de tu chegar em uma empresa e tu falar assim, a partir de agora, se vocês não vão mais usar o cartão de crédito da empresa, vai ser assim insensato. Os caras te escutam? Eles te... Tu já ganhou essa autoridade? Eles primeiro mandam para aquele lugar. Só pela risadinha do Brasil já dá esse cara. É que normalmente o que a gente faz? A gente faz um processo que ele é homeopático. Tem um contrato aqui para tu assinar. Não, a gente faz o seguinte. Primeiro, a gente faz o diagnóstico. A gente não sai falando isso para ele. Mas quando a gente faz a primeira visita, a gente já sabe mais ou menos como é que é. Então, a gente faz, a gente apresenta o diagnóstico. Por exemplo, nós apresentamos o diagnóstico para o dono de uma empresa uma vez de fazer esquadrias. Cara, tu tem 30 consórcios. Eu não tenho nenhum consórcio. Então, tu não, a empresa tem. Não, mas eu não tenho. A empresa tem. Aí no diagnóstico, ele olhou, mas eu pago 60 mil por mês de consórcio. Sim, e tu tem 2 milhões guardado em consórcio. E tu está pagando juros de cheque especial. Tu não acha que está? Ele dizia, mas vou vender essa merda semana que vem. Falei, nós vamos te ajudar a vender isso aí. Tu vai vender assim, assim, tu vai mandar para cá, o dinheiro vai para lá. Como tu faz? Daí ele diz assim para nós, mas eu não sabia disso. Não, tu sabia. Quando tu pegou um dinheiro no banco, eles te botaram um consórcio nas costas. Quando tu pegou outro dinheiro, eles botaram outro consórcio nas costas. Então, na verdade, a gente planeja essa informação da ruptura de uma forma em que o cara vai dizer, mas isso aqui eu tenho que cortar. Esse do cartão de crédito, quem disse para mim, só para ter uma ideia, foi o dono da empresa de Pedras Preciosas lá de Soledade. Ele disse assim, cara, mas eu tenho que cortar esse cartão. Quem é que está gastando tudo isso? É tu, tua esposa e teu filho. Mas não pode ser. Isso pode, está aqui o extrato. Daí os caras, porque normalmente eles não estão enxergando, já entrou na vala comum, dia a dia. É que não é de um dia para o outro. É aquela coisa que eles vão botando aos poucos e vai, 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 e quando vê está um monstro lá. E custo é que nem unha. Se tu não cortar, vai ficando feio. Tem que ir cortando, cortando, vai cortando, vai cortando, nasce de novo, corta de novo, vai cortando. Então é um processo. E isso, o Fábio pegou, eu achei legal assim, isso pega muito nesse lado comportamental também das pessoas, de mexer assim. Porque quando a gente fala em consultor, parece muito assim, é corporativo o negócio, analisar o número desse dia ali e tal. Mas pelo que o Fartino está falando, entra muito no lado de comportamento das pessoas que estão na empresa. Mas é que o que acontece? O que a gente tenta, claro, a gente tenta mostrar para a empresa como funciona assim. Cara, etapa número um, a empresa tem que ter uma boa cultura. Cultura? Então tu vai ter que trabalhar essa cultura. Como eu vou trabalhar? Filho, tu não gasta, mas o pai torra dinheiro, tudo torto e direito. Não tem uma cultura com uma base. Filho, tu nunca vai chegar atrasado, mas o pai chega sempre atrasado. Então, criar a cultura na empresa requer um pouquinho de trabalho. Depois, é o que se quer do planejamento, o que se quer fazer? Que é como criar, às vezes, a situação que tu não diga sim para o dono, porque o dono, às vezes, o que ele quer? Ele quer uma avalista. Ou me diz que eu posso acelerar 100 por hora. Não, tu não pode, tu pode ligar 40 aqui. Não gostei de ti, então, vou procurar outro. Perfeito, tem um contrato assinado e dois meses ele pode ir embora, mas normalmente não acontece. A gente tem pouquíssimos casos que acontece isso, mas eu diria assim, a cada 201 casos, muito difícil, porque a partir do momento que ele começa a enxergar, ele fica entre ter a informação correta não filtrada, que a gente não filtra, ou seja, antes o pessoal vem dizendo, olha, tem uma despesinha financeira, precisa assinar aqui, quanto é que deu a despesinha financeira? Nós mostramos, deu 100 mil. Cara, o cara quase infarta, mas como? Me falaram que era uma despesinha. Não, mas cara, tu tem que saber a informação correta, então a gente procura trazer a informação de uma forma correta, compilada e moldada para cada tipo de cara, que tem cara que é mais sofisticado, tem que ser uma informação mais sofisticada, tem cara que é mais bruto na informação, que tu passou a informação e ele viu, ele já travou em cima. Antes, você falou que em 2007, se eu não estou me enganado, vocês contrataram um consultor para a consultoria. Eu contratei em 2007. Como que funcionou isso? Na verdade, eu cheguei para um consultor de São Paulo, amigo meu, que fazia a consultoria para a Steel e para a Gerdau. e ele estava aqui na região de Porto Alegre e eu disse assim, cara, preciso de uma ajuda, eu preciso ganhar mais dinheiro. Simples assim, Cristian. Ele disse assim, o teu modelo é bonito, mas tu não ganha dinheiro. O meu não é tão bonito, mas ganha dinheiro. Eu falei, gostei do teu, mas como é que eu faço para montar o meu igual ao teu? Daí ele, vamos fazer o seguinte, eu vou te levar para a minha casa em São Paulo, tu vai conhecer como eu funciono, como eu rodo, como é a minha empresa e nós vamos conhecer a tua e o teu escritório como tu roda. Aí eu fui conhecer a casa dele, dentro de Alphaville, quatro terrenos de mil metros quadrados, uma casa, um salão de festa, uma área de academia e um campo de futebol. Eu disse, não, teu modelo é perfeito. Não tem nem o que discutir o teu modelo. Não tem o que discutir o teu modelo. Eu disse bastante também. Aí o teu modelo, assim, meus carros, cara, aí quando eu olhei para o closet dele, que ele era do tamanho do meu apartamento, eu disse assim, cara, teu modelo é bom. Teu modelo é bom. Daí eles falam, cara, o problema teu é que tu não consegue rampar. Tu não consegue escalar e tu vai atender dois clientes, tu vai ganhar bem, melhor do que a média. Mas aquilo lá de tu ter dinheiro guardado na tua conta, escolher o carro do teu sonho, fazer aquilo que tu quer, não vai fazer. Daí eu disse, e aí, o que eu faço? Eu disse, cara, teu modelo é assim, tu vai ter que atender clientes quatro horas por semana, no máximo, e o modelo tem que ser assim, tu tem que induzir ele a trabalhar mais. Ele tem que trabalhar mais, ele tem que correr mais atrás, ele tem que se comprometer com aquilo que ele faz, combina contigo na reunião. E aí, só que é assim, tá, vira a chave. Como é que vira a chave? Cara, não é de um dia para o outro. Então, vira a chave. Começou em 2007, 2008, 2009, foram quase dois anos de virada de chave. Mas de lá para cá, a nossa empresa cresceu mais de 2 mil por cento. se tu for fazer a conta, só assim, tá. Nós somos hoje uma empresa que praticamente, por de forma obrigatória, entraremos para o, entre aspas, para empresas de lucro real, para o nosso tamanho. Ou seja, a gente deve passar esse ano com todos os escritórios e vendas de empresas de 70 milhões de faturamento. Então, assim, a gente se tornou muito robusto, claro, foi uma mudança lá atrás. Mas como é difícil a gente assimilar, eu sempre digo assim, é difícil assimilar o soco no estômago, né? Com certeza. Bah, levei um soco. E agora? Como eu reajo para o soco? Sim. Então, cara, a reação é, cara, mas por que que eu pensei assim? Não, tu não fez nada de errado. Tu ganhando aquele X, tu vai ganhar igual a 3% dos melhores brasileiros mais bem colocados. Agora, para te ganhar, daqueles lá que ganham 0,5 de toda a riqueza nacional, tu não é esse modelo. Esse modelo, tu não escala. Esse modelo, tu vai ganhar dinheiro, mas tu não escala. Então, o que a gente tenta mostrar dentro da nossa consultoria? Qual é o modelo para ser um pouquinho diferente? Claro, cada empresa é uma empresa, mas como ser um pouco diferente para conseguir fazer isso? E não é fácil, são tarefas longas. Ah, o cara escolheu um segmento ruim, mas mesmo o segmento ruim, tu tem que ser o melhor do segmento ruim. Como ser o melhor do segmento ruim? E o melhor é ser o quê? O mais lucrativo, o que mais tem capacidade, o que mais gera caixa para ele? Porque, o que é um CNPJ? O que é um CNPJ? O que é um CNPJ? Um agrupamento CPF. E por que você não quer ser feliz no CPF? Como transformar o dono para ser feliz no CPF? Sim. Cara, ele tem que ser feliz no CPF, cara. O CNPJ é uma consequência, ele tem que ser uma consequência. Agora, o CPF também tem que estar feliz. Então, a gente trabalha muito com essa ideia de deixar o dono feliz. cara, assim, olha só, você vai ter um lucro de 100%, mas 30% você vai jogar para o CPF. 20, 10, 50, dependendo do modelo da empresa. Mas você cria um modelo que deixa o dono feliz. O dono feliz, o que ele faz? Cara, ele bota a tração nas quatro, ele vai, ele fica enlouquecido para buscar resultado. E aí, ele fica um cara que fica determinado. É que nem a gente fala para os nossos consultores. Quando o nosso consultor passa de um ticket de faturamento X, a gente sempre fala assim, ele passou de 20 mil mensais. Esse cara, quando ele passa, ele cria uma tração por conta, cara, ele vira... É outra vez, ninguém para. Ele fica endemoniado, ele vai... Por que ele fica assim? Cara, porque ele... Antes ele só... Ele via. Daí, ele começou a ter acesso. Ele começou a ver as coisas boas. Cara, mas o CPF dele está sendo privilegiado. Tu privilegiou o CPF, a família, os filhos, mãe, pai, começam a usufruir também disso, de forma direta ou indireta. Então, acaba que cria todo um ambiente favorável. Então, o ambiente favorável traz mais sucesso. Então, a gente trabalha muito nessa ideia assim, não adianta ter o melhor... Cara, tem empresas endividadas, não dá para falar isso na primeira seis meses. A empresa pequena, tu não vai falar isso... O cara endividado vai falar, bom, tá, para tu ganhar bem. Mas tu vai criar o ambiente futuro. Então, tem casos de empresas que é três, quatro, cinco anos, chegou no ambiente futuro. Qual é que é o grande problema normalmente disso? É, tu ter a paciência de chegar nos três, quatro, cinco anos, porque a gente é muito imediatista, né? Normalmente, o nosso tempo é... Ah, eu quero esperar um mês, um ano. Então, assim, é como criar esse mecanismo de... Sim. Tem uma frase que eu gosto muito, assim, e que eu falo em alguns momentos, assim, que é essa coisa de a gente superestimar o que a gente faz em pouco tempo, né? E subestimar o que a gente pode fazer no longo prazo, né? Então, isso fecha muito, assim, porque a gente olha e acha que vai fazer tudo agora nos próximos seis meses. E normalmente, a gente está errado, a gente não vai conseguir, né? Só que a gente subestima o longo prazo, por exemplo, em dois, três anos, o que tu consegue fazer. E aí, por sempre estar focado nesse no agora, assim, no imediatismo, tu não foca no longo prazo, tu não constrói algo lá na frente, né? Que tu pode construir realmente mais sólido e tal, e aí vai quebrando a cara no meio do caminho. É, e tem uma característica que é natural do ser humano, né? Ele vai procurando zona de conforto, zona de conforto. Tu disser pro cara, cara, tem que acordar todos os dias às cinco da manhã, ele vai dizer, ah, bate a merda. O cara tem que acordar às cinco da manhã pra ganhar 50 pau, ele vai dizer, opa, como é que é? Pera aí. Pera, qual é o ônibus que pega, tá? Claro, ele vai, então assim, o desafio tem que ser, a gente tem que ser especialista, e eu acho que talvez esse é um dos grandes pontos que a gente trabalha muito, a gente tem que ser especialista em desafiar pessoas. Por quê? As empresas, como normalmente são, elas têm pessoas que são pouco desafiadas, elas não conseguem enxergar um pouquinho a mais, então a gente tem que ir conseguindo fazer, claro, é um processo progressivo, mas se tu vai fazendo um ano, tu vai distribuir 10 mil. Beleza? Todo mundo ficou semi-feliz. No outro, tu vai mostrar que pode chegar a 20. Opa, todo mundo vai ser 5. Em 5, vai ser 50. Tá? Olha só, gente, já estão enxergando potencial. Quando começa a enxergar potencial, normalmente as equipes começam a deslanchar. Então assim, é enxergar potencial, e aí vai para os sócios, gerentes, diretores, todo mundo da organização, quando começa a enxergar isso aí, tu vai mudando a tua concepção. Então assim, tem muitas caras, ah, mas tem que trabalhar muito, trabalhar pouco, tem que ter boas ideias. Cara, olha só, eu gosto de ser simplista, não vai ser trabalhando pouco que tu vai ganhar muito. Então, cara, tem que trabalhar muito. O meu ritmo hoje é de 12 a 14 horas por dia. Cara, esse é meu ritmo. Cara, e eu poderia estar desacelerando, muito pelo contrário, é de 12 a 14 horas por dia. Ah, mas 12 a 14 horas por dia precisa? Não, não precisa. Mas assim, o mercado está aí para quem quer trabalhar isso. Então, tu tem que estar disponível. É difícil implementar uma cultura dessas em todas as equipes, para dentro, para fora, CLT. Então, por isso que o nosso modelo é societário. Então, no modelo societário, os consultores sabem que vão ganhar conforme o que ele produzir. Então, se ele produzir pouco, gera pouco. Se ele produzir muito, gera muito. Perfeito. Então, é um modelo que ele... Eu não gosto muito da questão de dizer que é só por meritocracia, mas é também por meritocracia. Agora, ele tem um contexto. Mas ele tem um contexto. Ele vai aprender a plantar para ele também. Um pouco antes de ouvir aqui para o podcast, estava escutando o Bruno Perini falando em um dos videozinhos do YouTube dele. Ele trouxe um seguinte resumo. No mundo do empreendedorismo, vem-se aquele que tiver o melhor modelo de negócio e um exército de pessoas colaborando em torno. Parece que o... O Bruno Perini estava olhando para o Fratini com isso. Porque criou um modelo, colocou um monte de consultores ao redor e vamos ganhar dinheiro e vamos ganhar dinheiro junto. Fez muito sentido. Parece que agora essa frase, eu anotei ela aqui mais como um insight, sabe? Talvez, mas agora fez muito sentido com o que você está comentando. Muito legal mesmo. E tem uma coisa que eu acho legal de a gente falar que é o que é ter sucesso numa empresa? Porque eu acho que esse é um dos pontos também, né? de se alinhar. Provavelmente vocês devem passar por esse alinhamento inicial com os negócios. Do que é o sucesso para aquele negócio? Porque daqui a pouco a gente pega modelos de negócio que realmente querem rampar e talvez outros não. Outros querem ficar ali assim, não, eu gostaria de chegar ali, eu gostaria de ter uma segurança assim e tal. E para vocês, talvez isso faça diferença no plano, em como é que vocês estão montando ou não. para o nosso modelo e para a nossa cultura e para o nosso princípio, nós queremos entregar um melhor resultado. O crescer vai ser consequência. Então, dentro da nossa, até o nosso slogan é expertise em resultado. Ou seja, nós não queremos ser o maior. Expertise em resultado. Nós queremos fazer a melhor entrega para o sócio, a melhor entrega para o investidor, a melhor entrega para o consultor sócio. Então, essa melhor entrega, quanto melhor eu entregar para qualquer um, cara, ele vai te indicar. Então, hoje o nosso processo, só para vocês terem uma mensuração, vocês são do segmento, então fica fácil dizer isso. Nós somos uma empresa que investe 360 mil por ano em publicidade barra marketing. É perfil de empresa grande. 78% dos nossos clientes vêm de indicação. Isso, os metrificados, que a gente consegue metrificar. Tem cara que não conta, mas tu imagina assim, ou seja, não é que nós devemos deixar de fazer a outra ponta, muito pelo contrário. Porque a outra ponta ajuda a fortalecer a marca. Sim. Então, assim, a gente tem muito claro isso, que a gente não deixa de fazer aquilo que está contra o nosso princípio. O nosso princípio é, cara, nós temos que entregar o melhor para o nosso cliente. Se o nosso cliente for um sushi, ele vai ser o melhor resultado de um sushi. Se o nosso cliente vai ser uma usinagem, uma mecânica, uma multinacional, a gente vai querer que ele entregue o melhor resultado do segmento. É isso. O restante tudo acaba sendo consequência. Para a gente fazer essa escala, conseguir colocar novos consultores associados à empresa de vocês, criou-se um método, método Fratini. Na verdade, o que acontece? Eu não gosto muito de falar em método, mas eu acho que, assim, a gente cria uma situação onde a gente faz um treinamento para as pessoas que têm um perfil parecido com o nosso. O que é o perfil parecido com o nosso? Tem que ser pessoas que busquem e tenham muita força de vontade. Por quê? Quem ganha não é o mais inteligente, é o mais dedicado. Então, o mais dedicado é, cara, até que ponto esse parceiro meu vai ser dedicado? Quanto ele vai trombar contra uma pedra de gelo comigo para ser um cara que vai quebrar o gelo? Então, assim, esse é o cara que a gente busca. Então, a gente busca perfil. Depois, a gente busca pessoas com capacidade e mente aberta, capacidade de receber treinamento. Capacidade de receber treinamento é mais importante que capacidade técnica. Ele é adaptável. Ele se adaptou e aí ele começa a estar junto com um consultor mais sênior. Ele começa a participar de reuniões com o consultor sênior. Então, ele vai pegando modelagem. Ele começou a modelar. Ele sabe como que se modela. Sabendo como se modela, ele começa a replicar. Em dois anos, ele está replicando igual. Então, a gente fala assim que a gente tem jovens com menos de 30 anos treinados, consultores, atendendo empresas que faturam mais do que 50 milhões. Caramba. Cara, tá assim, jovens. Achei legal que o ponto máximo aqui é perfil, né? E o perfil, geralmente, não passa pelas habilidades técnicas, realmente. Não. É muito mais essa ideia de soft skills, de personalidade, e aí depois, lá no fundo, talvez a habilidade. Qual é a tua habilidade com números? Qual é a tua habilidade com isso que a gente treina? Ele tem que acreditar no que nós acreditamos. É assim, a gente sempre bate na tecla, mas eu vou contratar um cara para ser o melhor cara que entende carne, mas ele é vegano. Ele não vai. Ah, eu vou contratar um cara que ele vai ser o melhor enólogo, mas ele não gosta de vinho. Ele é... O cara não vai funcionar. Ele tem que ter um perfil adequado que ele vai fazer. Para trabalhar com nós, ele tem que ser, no mínimo, dinheirista. Ele tem que gostar de ganhar dinheiro de forma transparente. Ele vai saber que sempre a gente vai primar pela transparência, mas ele vai ter que querer ganhar dinheiro. A gente vai criar... Porque o que eu crio... Tá, mas aí vem um lance. Se tu perguntasse hoje numa multidão, quem aí quer ganhar dinheiro? Todo mundo levantaria, mano. É, mas olha só como é que funciona. Por exemplo, eu vou lá, eu vou conversar com uma pessoa que vai vir trabalhar com nós. Paulo, Pedro, qualquer um. cara, qual é a tua meta para o ano que vem? O que que tu quer fazer? Quanto tu quer ganhar? 150 mil. Agora nós vamos fazer o plano para te ganhar 150. Cara, olha só, tu vai ter que fazer isso, 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 isso. Tu é responsável pelo teu plano. A partir do próximo plano, é tu que apresenta o plano. Não é eu. É tu que apresenta o teu plano. Aí no ano seguinte, o cara vem lá e diz assim, atingi 180. Cara, quanto tu quer no próximo ano? Ah, eu quero 360. Cara, o que que tu vai fazer para atingir esse plano? Então a gente vai criando o plano para cada um deles. Esse plano é muito individual. Tem gente mais ambiciosa, tem gente menos ambiciosa. Então, isso é muito de como tu injeta nitro na pessoa certa. Injetar nitro num carro que não vai andar, não adianta. Injetar nitro no cara que tu consegue só ver que é só uma faisquinha e ele já... Esse é o cara que tu vai fazer que ele vai ganhar dinheiro. E nos mundos dos negócios, a gente também passa por isso. É isso que a gente procura para as equipes. Aquela pessoa que tu sabe. Mas a gente tem uma dificuldade e isso é natural de todo mundo. A gente tem uma dificuldade de como achar essa pessoa. Sabe por quê? Porque normalmente a gente também não quer se comprometer. Por exemplo, como é que tu faz hoje para uma pessoa se comprometer e dizer para ela que ela vai ganhar 180 mil por ano? 150? Cara, tu tem que criar um plano para o cara que ele vai ter que trabalhar bastante, mas ele vai ter que ganhar 15 por mês, senão não fecha a conta. Interessante. Todo mundo quer ver o Nascer do Sol, mas nem todo mundo está disposto a acordar cedo para ver o Nascer do Sol. Eu quero pegar um pouco dessa parte de plana. O que tu vai puxar, Fábio? Eu vou puxar essa parte de plana, os planejamentos. Tá, então acho que minha pergunta é mais rápida. já teve alguma empresa que te chamou para tu fazer talvez o diagnóstico, talvez seria esse pontapé inicial para iniciar uma empresa e tu fez um diagnóstico e olhou assim, não vale a pena a gente fazer uma consultoria? Nós já fizemos isso em, eu não tenho o número correto, mas eu acho que é 15 ou 18 empresas. Por quê? Porque as informações... De 1.500. É, mas é um percentual baixo, baixo. Porque assim, que a empresa tinha tipo, ah, não tinha todas as informações, tu sabia... Não estava disposta a fazer... Não queria abrir, tinha informações que, beiravam ou ilegalidade ou que queria esconder. Então assim, quando acontece isso aí, a gente procura... Pular fora. Não adianta, não tem... Porque o que acontece? Primeiro que se está começando com uma... Se tu começa uma... Um diagnóstico, basicamente, é você ir para o médico e ele te vai mandar fazer os exames e tu não vai querer fazer o exame. Então, se tu não fizer os exames, não vai saber o que vai acontecer. Ou vai ser um chute. E o chute é a pior coisa, né? Porque normalmente, sem diagnóstico, tu pode errar muito feio. Tanto para nós, quanto para ele. Mas o cara diz assim, mas dói o pé. Mas não é o pé que está dando a causa, é a cabeça. Mas está doendo o pé. Ele olha para o efeito e não para a causa. Nós precisamos olhar a causa. Boa, legal. Eu quero pegar... A gente estava falando de plano para o consultor, né? O consultor que vai montar o plano para ele e tal. Mas eu quero pegar isso com relação às empresas. O quanto a gente tem hoje nessa parte de planejamento estratégico, que eu entendo que isso é muito, né? Vocês entram para montar esse planejamento, para ajudar a empresa a entender esse plano. Mas o quanto hoje as empresas estão focadas em montar o planejamento e o quanto elas deveriam ou estão mesmo focadas na execução disso. O quanto isso tem, sabe? De diferença. Porque eu vejo isso muito na prática, assim. Planejar é aquela coisa, o papel aceita tudo e tal, né? Às vezes a gente tem essas iniciativas, assim, ó, vamos sentar, vamos planejar. Eu acho que isso não é tão difícil, né? Assim, pegar e puxar. Agora, o difícil está na execução depois de manter isso. É, é que o que acontece? Existe uma situação assim, você monta... Vamos começar pelo início, tá? Tem uma frase muito antiga que mais ou menos ela é assim. A cultura janta o planejamento no café da manhã. É uma frase bem louca, tá? Mas o que ela quer dizer? Se a empresa não tiver cultura, não adianta eu ter o melhor planejamento do mundo. Então, a cultura é a etapa número um daquilo que eu quero planejar. Bom, mas eu tenho uma cultura boa. Bom, agora eu vou para o plano. Eu tenho um plano bom. Onde estão as ambiguidades dos planos bons, geralmente? Os planos bons são aqueles que você consegue fazer ele de forma simples. Sempre que tu cria uma complexidade, tu cria motivos para não fazer. Então, normalmente, o que acontece? Ah, empresas médias e grandes. Ah, indicadores. Ah, 80 indicadores. Não, a empresa precisa de 8, 10. Em todas as áreas, separadas áreas. Quanto por área, Fratini? No máximo, quatro indicadores por área. Cinco, a pau e corda. Não precisa mais que isso. Se em cinco não determinar o que tu precisa fazer naquela área, é porque o indicador é ruim. Cinco indicadores. E cinco já é muito. O meu número que eu gosto é três ou quatro. três ou quatro tem que dizer o que tu quer na tua empresa. O que eu quero na minha empresa? Lucro líquido, caixa e EBITDA. Bom, beleza, está aqui. Vai trabalhar em cima disso. Plano para isso. E aí fica mais fácil. Quando tu tem 80 indicadores, tu não tem nada. Então, o planejamento estratégico, na verdade, ele é o quê? A navegação. Tu olhando para os instrumentos do barco ou do avião para poder pousar e decolar. Sem eles, tu tem que ter só vento a favor e tudo, ou vento contra, se for no caso da aviação, mas senão, qualquer coisa tu vai te arrebentar. Então, assim, é criar coisas, sistemas fáceis. Porque normalmente tu não tem uma equipe extremamente capacitada para fazer tudo. Tu vai ter pessoas para cada área. Não adianta eu querer carregador de piano que toca violino. Cara, não vai combinar. É o carregador de piano é carregador de piano. Ele pode fazer outra coisa no futuro? Pode, mas agora ele é carregador de piano. Quem está olhando esse podcast aqui agora escutou o Fretini falar e pensou, pronto, amanhã eu vou acordar e vou fazer isso. Por que as pessoas não conseguem fazer isso? O que está faltando? Eu gosto muito de falar da teoria que eu gosto muito, muito, muito de uma empresa de sucesso que é a WEG. Então, ou seja, 10% criatividade e planejamento. 10%. 45% rotina e 45% disciplina. Eu já tentei várias vezes marcar a reunião com gerentes e diretores da WEG quando eu podia fazer isso numa viagem e eu dizia assim, me atendem na segunda de manhã. Eles diziam para mim, Fretini, tu sabe que na segunda de manhã tem reunião de diretoria. Todos os anos há 20 anos. Rotina. A reunião dura tantas horas. Disciplina. Toda semana tem consultoria para melhorar resultado. Disciplina. Então, ou seja, e aí a estratégia pode ser o quê? Vender copo, suporte, microfone. Ou seja, normalmente a gente peca nisso que tu falou, que é motivação dura quantos dias? Três dias ou três segundos, vocês brincam. Em cases de estratégia se diz o seguinte, que toda motivação dura três semanas, três segundos às feiras. Acabou. É, a história do... É claro, que é um termo pesado, mas a gente sempre fala assim, cara, um burro motivado é um animal letal, né? Ele é o cara motivado, mas ele só está motivado. Então, assim, como fazer com que esse cara entenda que ele tem que estar motivado toda semana, toda semana, toda semana? Aí tu começa com algumas coisas assim, tipo, cara, vamos tentar desafiar esse cara. Como é que tu vai fazer academia às cinco da manhã? Tu vai descobrir se o cara vai ser motivado ou não na primeira semana. Sim. Ele não consegue se motivar para ele. Mas daí, o que acontece? Não adianta eu dizer que a vida foi... Ó, tu vai pingar também, agora tu vai ver. Ó, eu trocou de jaca. E se não, pingou. Ah, tem um botãozinho embaixo. É legal te fazer um paralelo aqui, porque agora, esses dias eu corri a primeira vez na minha vida, uma maratona, 42 quilômetros, e quando me perguntam qual foi a parte mais difícil, é a clássica, né? Qual é a parte mais difícil? Final. Não, é treinar para chegar nas 42. treinar durante seis meses, um ano, para tu conseguir correr 42 quilômetros em 3 horas e 30, em 4 horas, é a parte mais difícil. Depois de executar aquilo que tu treinou, não é tão difícil. Ah, tem os momentos dentro de 3 horas e 30, a parte mais difícil é lá. Passou dos 35 quilômetros, morreu, olha. É, tudo bem, mas o treinamento realmente é mais difícil, porque disciplina, constância, é ali que a gente se perde. É, mas isso é para tudo, eu tenho um amigo que pedala, ele é de Caxias, o César, e o César fez toda a rota 66, naquela disputa, dos 5.600 quilômetros pedalando, que tu tem que pedalar 12 horas e o teu companheiro 12 horas, ou tu 12 horas, e ele disse o seguinte, que no terceiro dia, no terceiro dia, que ele ia pedalar, os caras colocaram ele em cima da bicicleta e disseram assim, só não pode cair, tá? E ele só focava naquela frase, só não posso cair. 12 horas pedalando, sem poder cair. Tiraram ele da bicicleta, entrou outro na bicicleta, e ele fazendo curativo nos pés, estava todo cheio de bolha, e aí ele disse assim, falta quanto tempo ainda? Cara, não sei ainda quanto tempo falta, tu só não pode cair de novo, tá? Tu tem mais 12 horas, mas quando? Cara, já venceu, tu já dormiu 12 horas. E comiam, e davam proteína, davam carboidrato, cara, mas já passou 12 horas, cara, sim, e aí eles fizeram, eles conseguiram terminar a prova, e ele escreveu um livro sobre isso. Cara, determinação pura, 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 porque não era mais o físico, não era o físico, não era nada do, vamos dizer assim, da estratégia, não era, era puro mental. Puro mental. Era mental, e vou dizer até uma outra coisa, tá? É o mental e o espiritual junto, porque tu já tem que ter o espírito lá de fora da bicicleta pedalando. Com certeza. É mais uma crença, mas tem que terminar. Esse lance que a gente fala da motivação, eu costumo falar isso também bastante em palestras, aulas que a gente dá, de marketing, eu falo muito disso, não adianta contar com a motivação, porque quando a gente faz lá, assim, uma palestra da vida e tal, assim, os caras saem motivados, aquilo lá, ou quando eu faço as aulas, eles saem motivados, e aí eu sempre tenho que terminar com a palavrinha da constância, que o jogo é uma maratona, não é um sprint de 100 metros. Então, assim, coloca aquilo, define quais são o teu planejamento e tal, e tem que executar aquilo com constância. A maioria das pessoas morre ali. É, se tu começa, quando tu pega esse gancho que tu tá dizendo aqui, a gente tem uma disciplina de atender o cliente quatro horas, então, a gente chega a 1,5, e vai atender ele até as 5,5. Cara, ele vai tentar a fuga 200 vezes da consultoria, ele vai tentar arrumar qualquer desculpa, ele vai arrumar médico, ele vai arrumar os filhos, ele vai arrumar médico pra ele. Cara, até ele pegar o primeiro ano, depois do segundo ano, ele não marca mais nada, nem pra esposa, nem pra ele, nem pros filhos, por quê? Porque ele já criou a rotina. Eu tenho vários, nós temos vários clientes, que às vezes o cara diz assim, pá, precisava que esse consultor mudasse de horário. Eu falo, porra, não quero mudar de horário, não quero mudar de turno, não quero mudar de dia, porque daquele jeito tá funcionando. Claro, ele disciplinou, e o mental dele disciplinou, que é 4 horas na terça-feira de manhã. Vocês já conseguiram medir, Fretinho, o quanto vocês interferem na vida pessoal das pessoas? Eu diria que ela é, uma edição é um pouquinho difícil, mas a gente nota que muda radicalmente. A gente nota assim, que quando as pessoas têm assim, esse apoio, que eu acho que é uma ponta que o empresário não tem, tanto o empresário quanto a sua sucessão não tem, que então tu acaba ajudando ele no planejar a vida dele pessoal. Então ele começa a planejar a vida dele. Tem muitos exemplos assim, tem uma baita de uma empresa e a mulher do cara não faz nada. Ou a mulher do cara não faz nada, você não tem uma remuneração compatível e igual. Cara, como pensar um negócio para a esposa dele? Puxa, daí ficou os dois felizes. Então pensou um negócio, deu sucesso, pá, beleza. vice-versa, como pensar um negócio, às vezes a esposa tem uma empresa de sucesso e o marido tem uma remuneração menor. Como trazer ele para o mesmo mundo? Como trazer o cara para ter uma ambição por resultado, o cara, a esposa, a família? Então assim, como dizer para um pai que o filho dele não tem capacidade para tocar o negócio? Então assim, essas coisas mudam realmente a vida. Porque às vezes não é, e deixando claro, o sonho do pai não tem que ser o sonho do filho. Ponto. Se o filho entender que serve para ele, serve. Mas também tem que se adequar, tem que se preparar, porque senão pode ser mais uma sucessão frustrada. Sim, com certeza. Eu quero puxar um bloco aqui que a gente quer falar sobre também venda de empresa. Vocês trabalham com essa parte? Sim. De preparar uma empresa para ser vendida. O que é preparar uma empresa para ser vendida? O que muda de uma empresa que vai alcançar o sucesso? Tem diferença? Eu vou te dar exemplos a nível Brasil. No Brasil, a cada 100 avaliações que são feitas, 100 evaluation que são feitas, apenas 5 se concretizam com a venda. Só 5. 100? 5. Nós temos um percentual superior a 50%. Por que os 50%? Porque o que acontece? Quem quer comprar uma empresa normalmente não quer se incomodar. não quer deixar de pagar o que é devido, mas também não quer se incomodar com o fisco, com a justiça. Então, o que é a preparação? A preparação, na verdade, é o quê? É deixar a empresa com uma contabilidade redonda, preparada, até para uma aquisição internacional. A empresa auditada, ou seja, tem várias empresas que nós, quando começamos a fazer a consultoria, elas não têm tamanho, não precisam ser auditadas, mas a gente orienta elas para que elas comecem a ter auditoria. se ambienta com essa turma. Puta, mas por quê? Ah, o societário, trazer um advogado bom, não que tenha advogado ruim, mas trazer um advogado com preparação, vamos assim dizer, senão os advogados vão me matar depois. Com preparação, com conhecimento de três grandes verticais. Eu vou vender a minha empresa, eu vou ter uma sucessão da minha empresa ou eu vou buscar um investidor na minha empresa. E a empresa está preparada para isso já no contrato social. O modelo do americano, ele nasce numa garagem, um ano depois ele está preparado para vender. Ele já nasceu certo, ele está preparado, não significa que ele vai vender, mas ele está preparado. Está preparado para isso. Visão do que o comprador deseja. Então, por exemplo, o comprador hoje internacional deseja empresas que tenham uma visão ambiental. Poxa, como é que eu me preparo ambientalmente? Como é que eu faço essa guinada? e depois também ter uma cultura voltada para resultados. Então, ou seja, porque quem compra, compra prédio, máquina, mas o principal são pessoas treinadas. Essa é a grande compra. E essa compra, se você não prepara antes, eu vendo a empresa, eu compro a empresa e vamos te buscar para trabalhar lá. Você vai dizer assim, não, mas agora eu quero ir embora. Não, cara, você não pode ir embora, você está preparado e tal. Não, agora você não está preparado, substitui. Pô, é um, dois anos até essa engrenagem começar a rodar. Então, o nosso perfil de venda se torna alto porque a gente faz esse trabalho de preparação nas empresas. No sul do Brasil, nós somos um dos poucos que fazem, porque a maioria não gosta de fazer esse trabalho. Preparar a empresa dá muito trabalho e leva em média de um a dois anos para fazer a preparação. E quando a gente fala de preparar uma empresa para venda, a gente também está pensando ao contrário? Está bem. Porque, olha só, eu vou preparar uma empresa para venda. Essa empresa passa a dar o melhor resultado, ela passa a ter caixa e daqui a pouquinho ela diz, não, mas eu não quero vender, eu quero comprar agora. Mas ela está preparada, ela conhece o modelo que foi trabalhado nela para saber se aquela empresa que ela vai buscar está naquele perfil. Então, você conhece muito uma empresa quando você consegue entender o processo rodando dentro da sua empresa. Nós fizemos um processo de venda para um grupo americano, uma empresa de caixas que nós fizemos a venda e o CEO deles da empresa dos Estados Unidos, uma empresa que fatura 5 bi de dólar, chegou no... Fizeram 38 aquisições no mundo, e ele chegou no modelo aqui do Brasil e ele disse o seguinte, que o modelo que eles compraram essa empresa de caixas foi o mais rápido da história que eles fizeram. Daí ele disse assim, mas que legal, como é que vocês conseguiram isso? Preparando a empresa. Mas por que a gente não compra todas as empresas preparadas? Olha a visão do senhor do outro lado. Ou seja, era só a gente começar a comprar empresas preparadas. E o que é uma empresa preparada? A gente consegue trazer aí 3, 4, 5 tópicos para nos ajudar? Claro, claro. Por exemplo, a empresa ser auditada, ter contabilidade internacional e uma boa estrutura societária. Ponto. Mas não uma estrutura societária ortodoxa, tijolinho. É uma estrutura societária prevendo. Sucessão, compra e venda. Pode comprar e pode vender. Então assim, é pensar na estrutura societária para isso. Normalmente, essas 3 pontas aqui trancam 90% das aquisições. Já sai ali e já trancou ali. Já trancou. Já, que nem a gente brinca, largou dos boxes. Nem largou. Nem largou. É. Imagina, tu vai comprar uma empresa e a contabilidade dela está deteriorada. O que tu vai fazer? Sim. Vai levar um ano, dois anos para consertar. Tem dinheiro para fazer esse conserto? Legal. Ô, Cristiano, tem um audiozinho aí. Nós temos um áudio com uma pergunta de um grande amigo nosso. que, inclusive, gravou um podcast com a gente recentemente. Está olhando esse podcast aqui com o Fratini. Não deixa de conferir o podcast com o Cássio Mona. Está aqui embaixo. Está aqui embaixo. Está aqui em cima no cardzinho. Está no cardzinho. É só clicar depois e ir ali para ouvir. Olha só o que ele mandou para a gente aqui. Fala, galera do podcast Entrevista. Muito obrigado por me dar a honra de fazer essa pergunta para essa pessoa que está aí. Que não é só consultor, mas sim um mentor e um grande amigo. Nem demais, Fratini. Fratini, conta para nós quais seriam os principais pontos a serem analisados quando for fazer a venda de uma empresa. Quais os principais pontos a analisar para saber que aquela empresa está preparada para ser vendida ou não? Então, os principais... Falou, já deu um spoiler aqui. É, eu falei um pouquinho antes, mas tem outras coisas que pode se dizer assim, tipo, a empresa tem capacidade de rampagem? Seria outra grande... Porque o que se busca? Agora, deixa eu olhar para o lado quando a gente representa alguém que quer ir buscar alguém. Então, o que a gente busca quando a gente vai comprar? Eu vou comprar a tua empresa. O que eu deveria buscar na tua empresa? Lúdico. Questão número um. O que você gera de resultado? EBITDA, que se fala no mercado. Tu gera 30% ao mês. Qual é a segunda coisa que eu vou olhar para ti? Acho que faturamento. Taxa de crescimento. Taxa de crescimento. Tu está crescendo 25% ao ano. Poxa, tu dá um baita lucro e tu está crescendo bastante. Opa, tu começa a ficar interessante para o mercado. Isso demonstra que tu tem uma capacidade de rampagem para chegar para um outro patamar que se eu com o dinheiro te impulsionar, tu vai fazer muito mais veloz. Então, mas para isso eu tenho que ter mercado e resultado. Se eu tiver mercado e resultado, aí é a combinação perfeita. Aí eu consigo acelerar. Exemplo, eu quero fazer vezes 5 uma empresa. Cara, eu tenho que pensar como eu faço ela ali na frente e valer vezes 5. Então, o grande segredo, claro que o que acontece? Fiz a rampagem, tenho um bom resultado, consigo crescer bastante, mas não tenho um bom societário. É um problema. Porque numa hora, numa coisa que se chama dual diligence, que é uma verificação geral, de tudo, quem faz auditoria é muito criterioso. Muito, muito, muito. São projetos, às vezes, que tem 300, 400 páginas de auditoria. Então, imagina, para dar problema e para, se tu não tiver uma boa retaguarda, é muito difícil. Tanto que você olha assim, existe uma dificuldade muito grande nesses projetos justamente por causa disso. Antes, tu comentou das áreas de uma empresa, tu comentou dos indicadores, 3, 4 indicadores por área. O que são essas áreas? Quais são as áreas de uma empresa? Por exemplo, se nós pegarmos uma indústria ou de forma geral, mas normalmente a gente fala assim, vamos pegar produtivo ou não produtivo, vendas, financeiro, marketing, pessoas. Então, quando eu pego essas áreas aqui, se eu considerar 3 ou 4 indicadores cada um... políticos que chegam em 10, 12... É, se você pegar 5 áreas vezes 3, 15 indicadores no máximo, vai lá. Mas assim, normalmente a gente fala em 4 grandes áreas que representam todos os indicadores. Então, de forma geral, é uma... É uma métrica que facilita a vida do administrador. Imagina lá, vocês como administradores, vocês têm 50 indicadores. Vai olhando, 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 olhando. Cara, tu perde foco. tanto que se fala assim, tanto em navegação quanto aviação, normalmente tu olha dois instrumentos, três no máximo. Por quê? Justamente por causa disso. Por mais que tenha 200 relógios ao redor, o cara olha, dois, três. Então assim, é como criar essa mentalidade do empresário. Porque tem aquele que vai ser muito humildeiro, que quer ver tudo, tem aquele que não quer ver nada, só quer trabalhar. Então assim, como ajudar ele nesse sentido? Sempre salientando, o empresário é um ser abandonado pelo Estado, pelo município e pelos colegas, de forma geral. Com quem que o empresário divide as frustrações dele ou as dúvidas? Normalmente em casa ele leva um problema para casa, então ele não faz isso em casa. Com os amigos, normalmente ele tem um mais bem sucedido e o outro menos. Então com mais o cara acaba não falando com ele e com menos não dá para ouvir o que o cara fala. Então ele fica meio abandonado. Sozinho. Então uma característica do empresariado, até um determinado tamanho de empresas, até um bilhão de faturamento, está muito abandonado pelo contexto geral. Achei legal que até o Casco mandou áudio para a gente, quando ele gravou podcast com a gente, que é um dos clientes da Fretini também, o Monaco Atacado, ele comentou que o consultor acaba sendo aquele sócio, aquele mais um sócio no quadro societário, onde é o cara que realmente vai puxar, é mais uma figura que vai puxar os outros sócios na direção correta. Porque se não, por exemplo, eu e o Christian aqui como sócio de uma empresa, ficam os dois aqui, eu acho aquilo, eu acho esse outro aqui e a gente fica nos achismos, às vezes tenta construir alguns indicadores, mas tá, mas e aí, estamos indo para o lugar do certo ou não estamos? Esses indicadores que a gente setou aqui, são os indicadores que a gente deveria olhar para saber a altitude do avião, se ele está indo para o lado para o outro, como é que a gente faz? E aí aqui o Casco colocou muito bem, achei bem legal essa ideia de que um consultor é aquele cara a mais, ele coloca ele do teu lado e aí beleza, ele vai te ajudar a te puxar. E eu acho que tem um ponto que é o principal que é prestar contas, que quando tu é sozinho, já é ruim, é muito ruim, quando tem um sócio, que é o nosso caso aqui, tu divide um pouco, então um cobre o outro, mas mesmo assim, falta aquela pessoa que está em cima e que cobra a gente, que ajuda a cobrar. Acaba que dentro da sociedade existe uma cumplicidade entre os dois sócios, vamos pegar vocês dois, projetado 20% de resultado, deu 18, porque vocês estão dizendo, ah, foi bom, foi bom, ah, olha só, caiu duas pedras, deu chuva, tal, cara, se tu vai ter o consultor e ele vai dizer assim, tá, por que não aconteceu? Ah, porra, mas olha, tu não está vendo o que aconteceu? Não, estou vendo, sim, beleza, caiu as duas pedras, o que a gente faz para tirar as pedras para dar os 20? Então tu começa a criar um ambiente que ele te desafia, cara, então sem as duas pedras dá 22, então por que nós estamos fazendo 20? Tem que ser mais, então assim, te desafia a algo mais, o desafiar para algo mais é justamente o papel, é como fazer isso de uma forma, obviamente, sabendo que a corda tem que esticar de uma certa forma de não ser muito, mas ela não pode estar frouxa, ela tem que estar esticada. Se tu tivesse 18 anos hoje, Fretini, tu montaria uma empresa, tu montaria uma consultoria, tu montaria outro negócio, o que tu faria? Cara, eu sou um apaixonado pelo que eu faço, eu amo o que eu faço, então assim, é muito difícil, eu não consigo pensar em outra coisa, eu me enxergo assim como um investidor nato, e eu me enxergo muito do lado do empresário, e tento fazer com que todo mundo que trabalha conosco pense igual, então eu me enxergo muito do lado do empresário, e eu sou empresário e sou investidor, então ao mesmo tempo essas duas alavancas me motivam, e como eu sou muito competitivo, eu gosto de ser competitivo, eu me sinto muito bem na competição, no dia a dia, no aspecto de como fazer a coisa andar, como fazer rodar, e isso para mim é um prazer, então, e acaba que tu, normalmente a gente não atende amigos, é uma regra geral, posso trazer um amigo para a consultoria, mas eu não posso atender ele, mas a gente acaba se tornando amigo de um monte de gente, então assim, porque viu o negócio do cara faturando, pô, agora o cara está gigante, está grande, está bem, e o cara sabe que ele não é por nossa causa, é uma parceria que foi montada que ajudou a direção, e essa direção, às vezes é a diferença entre o sucesso e o fracasso, é muito tênue, é sutil, e temos uma questão muito importante, que é o tempo de duração também, só para ter uma ideia, nós temos uma consultoria média, que ela tem uma média de vida entre cada cliente de cinco anos, ou seja, o cara não vai contratar nós normalmente para um mês, dois meses, três meses, cinco, nosso projeto médio é dois, três anos, mas a média de permanência é cinco anos, então nós temos clientes que estão há 21 anos, muito mais, baita taxa de retenção, mas por que que tu fica com alguém que te, resultado, que é um sócio que deu certo, não é pelos meus olhos verdes, é expertise em resultado, mas a gente tem muito nesse sentido, então tem empresas, por exemplo, que a gente faz consultoria que a gente vai lá uma vez por mês para ver o resultado, mas o cara se sente seguro, tranquilo, poxa, está dando resultado, está atendendo, é o que eu quero, como eu faço para melhorar, como eu faço para expandir, como eu trago a sucessão, nós temos muitos casos de sucessão, porque assim, está entrando o filho e o pai não quer largar, o pai, a mãe, não quer largar para o filho, para a filha, como faz largar? Se largar de uma vez vai quebrar, como faz para largar de uma forma madura? Cara, vai largando biopaticamente, na boa, vai mostrando, vai fazendo prestar conta, não é, agora é tudo teu, não, não funciona, então esse é um processo que é uma cachaça, não é? Sim, sim, e o Luiz tinha mandado uma pergunta aqui para a gente, mas tu já respondeu, mas eu vou, que é um consultor precisa de consultoria? Precisa, eu diria assim, o consultor, eu acho que tem alguns estágios de consultoria, onde é que está a humildade de um consultor pedir consultoria? É, mas eu acho que aí que é a questão, é muito importante, o que acontece com o consultor, até um determinado tamanho, eu diria sim, ele precisa, depois ele tem que estar linkado a lugares de aprendizado, então vamos pegar exemplo, hoje nós estamos linkados a mais de 50 fundos de investimento, cara, então é um aprendizado toda semana, toda semana, então o formato de aprendizado não é por ir buscar, tu recebe, ou seja, é quase um presente, vai lá, enquanto que até um determinado tamanho ninguém quer te dar nada, ninguém quer te ajudar, às vezes vem um consultor lá e fala comigo assim, eu estou há 15 anos no mercado e não ganho dinheiro, o que eu faço? Cara, eu vou ajudar o cara, mas normalmente a maioria, ou se o cara vai pagar, ou vão afastar o cara, então a gente procura mostrar o caminho, mas de um determinado tamanho em diante, tu vai ter muita oportunidade de observar, o que tu tem que fazer? A R&T é uma coisa que é um modelo esponja, capacidade de absorção, então tem que ter cabeça aberta, por exemplo, nós flutuamos com os maiores escritórios de advocacia do Brasil, mas aprendemos com os menores também, os maiores trazem coisas novas? Muito, os pequenos trazem coisas novas? Também, então assim, tu tem que flutuar muito bem, então hoje a gente tem uma flutuação muito boa em escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, escritórios de auditoria e fundos de investimento, então isso nos permite ter essa absorção que todo mundo precisa, não tem ninguém que não precisa, só que é difícil tu querer fazer uma consultoria para uma consultoria, eu já fiz consultoria para outras consultorias que não davam resultado, mas tu faz, mas como é que uma consultoria não dava resultado? Ele não olhava, olhava só para o faturamento, mas faz parte do jogo, então assim, é muito desse, da modelagem, a nossa modelagem é de muita absorção hoje, fundos, escritórios, de novo cultura, se a cultura é essa, Interessante, quais os próximos passos da Fratini? Será que tu tem isso desenhado, tem isso na cabeça? Onde é que a Fratini vai chegar? A Fratini provavelmente em cinco anos se torna um fundo de investimento, essa é a tendência, nós vamos fazer, não vamos deixar de fazer a parte de consultoria e a parte de sucessão, porque a parte de consultoria e a sucessão alimenta a parte de M&A, naturalmente, a parte de M&A alimenta a nossa terceira vertical, que ela é focada em investimentos, e se nós fizermos investimentos para os outros, por que nós não podemos captar dinheiro para fazer investimento? Então, é a tendência, nós nos tornarmos um fundo de investimento, não sei se em cinco, em dez anos, não sei se eu, você o gestor, eu não tenho, não tenho esse problema, eu consigo dividir muito fácil, vou botar uma pessoa, fazer talvez isso, mas assim, na minha cabeça já está bem desenhado, que existe uma tendência muito forte por esse direcionamento e nós nos tornamos um fundo de investimento. Já buscando aí algumas, buscando o final do podcast, imagino eu, não é, três dicas para pessoas que estão querendo abrir a sua própria empresa, três dicas para iniciar a sua própria empresa, o que a pessoa deveria começar da maneira certa? Eu diria assim, o menor custo possível é um plano de negócio, começar com um plano de negócio, começar sem nenhum plano de negócio, mesmo que seja básico, 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 mas começar com um plano de negócio, isso permite que você erre menos, entendeu? Essa é uma etapa. Segundo, desde o nascimento, ter um contador que você possa discutir com o contador e começar certo, começar certo, não levar depois três, quatro anos para fazer o conserto do que você podia ter feito certo. Terceiro, talvez uma das dicas eu diria que é mais fundamentais, não adianta você ser sócio não adianta você ser dono de 100% de nada, é melhor você ser sócio de 75% de algo. Então, às vezes, divida a tua ideia, troque, busque um mentor, busque alguém para te auxiliar no processo que você vai ter muito mais sucesso de 75% de mil do que 100% de zero. Então, eu diria que essas três aí seriam as fundamentais de como começar, porque às vezes é uma dificuldade, a gente não é acostumado a dividir, não quer dividir. Isso é uma dificuldade. De forma geral é uma dificuldade, não é? Sim. E isso a gente vê na prática, essa frase aí fez muito sentido e aí isso eu trago até para nós, a gente pensa às vezes nisso, se eu tivesse daqui a pouco trazendo mais pessoas, dividindo mais, a gente conseguiria expandir isso de uma maneira... Nós temos um escritório de advocacia que foi assim, o cara disse, mas por que eu vou dividir com o advogado? Cara, mas olha só, se tu der 25% de tudo que o advogado arrecada para ele, ele vai ganhar o dobro do que ele ganha, ele vai trazer o dobro do negócio. Tu já tem uma ponta resolvida, tu já pode contratar o segundo no mesmo modelo, tu pode ter o terceiro no mesmo modelo, o quarto no mesmo... Tu consegue replicar e tu ser dono de 70... Sim, no primeiro momento tu perde, né? Mas no segundo tu já empata e no terceiro tu já cresce... É que a visão aqui é muito mais uma visão de como se tornar alguém de forma mais... Não só regional, alguém mais interessante a nível nacional e para tu ter isso tu tem que ter equipe. Não consegue crescer sem equipe ninguém, tá? Sem equipe é muito difícil, tu tem que ter equipe. Eu fico muito tranquilo, é muito difícil eu intervir numa consultoria, para ter uma ideia. Às vezes passa anos sem eu intervir numa consultoria de um consultor. Ah, por algum motivo vi alguma coisa que achei interessante, mas se não, às vezes passa toda a vida do cliente e eu nunca intervi. Por quê? Porque eu fiz um modelo de divisão que ele é bom e o modelo de remuneração permite que o cara esteja feliz onde ele está e ele faça o serviço bem feito. Fantástico. Mas fácil, né? Senão tu tem que fazer assim, vou crescer, mas tu precisa revisar 100% do que eu faço. Cara, não tem tempo, não tem tempo. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Ele não é replicável. É. Se depender muito de vocês, o negócio de vocês, o meu ou de qualquer um, é porque ele não é replicável. Ou seja, não é que ele não vai dar dinheiro, vai dar, mas ele não vai conseguir dar naquela velocidade que precisa. Perfeito. E essa foi uma das viradas da Fratini ao longo do tempo. É, eu acho que é uma nossa muito forte nesse sentido. Como se moldar aos novos tempos. E agora também, ou seja, até 2012 nós éramos só consultoria. 2012 começamos com o Menei. 2019 também como captação. Ou seja, a gente foi se moldando ao tempo. Perfeito. Fratini, agora é o seguinte, tu olha para aquela câmera e deixa um recado final para a audiência. Aquele recado que, justamente, pessoas que estão abrindo negócios ou que já tem os seus negócios e estão na dificuldade e aí tu quer deixar um recado para eles. Pode ser um recado, não precisa ser uma dica prática, pode ser uma coisa até às vezes mais inspiracional, alguma coisa que fez sentido para ti, mas aquele, sabe, que vem assim, que permanece na tua base. Basicamente, eu gosto da modelagem baseada em três grandes empresas. Então, uma das empresas é a Ford, que eles tinham como meta sempre diz o seguinte, a maioria das empresas não quebram, elas desistem. Então, nunca desista. Etapa número um, nunca desistir. Etapa número dois, sempre procure se modelar em alguém de sucesso, alguém em empresas que tenham sucesso. se modele bem por quem tem sucesso. E terceira, que eu gosto muito também, que é a questão da estratégia da WEG, que é, sim, ter estratégia, 10%, 15%, mas inovação também, mas 45% é disciplina e 45% é rotina. ou seja, apesar de muitas pessoas serem contra a rotina, a rotina te faz ter sucesso, te faz modelar, te faz tu te adaptar, te faz tu enxergar. E a maioria, às vezes, tem dificuldade para enxergar. E pediram três, mas eu sou um teimoso. Quarto, sempre olhe para o caixa. O caixa é o rei. Então, o caixa é o rei. Tem que olhar para o caixa sempre. Boa. A frase, o caixa é o rei. Esse vai ser o título do podcast. O caixa é o rei. E, Fratinha, eu quero ser um Fratinha. Onde é que eu vou buscar a informação para mim? Um podcast, um livro, o quê? Onde é que tu te inspira? Cara, eu gosto muito de leitura. Então, eu acho que é importante entender quem são os cases de sucesso. Cases de sucesso não significam que, às vezes, vão estar te dando todas as informações. Tu vai ter que ir modelando. Então, por exemplo, eu estou lendo um livro hoje que é o Poder do Equity, que é um livro bem interessante, mas, assim, eu tenho que ler ele e encarar ele com a minha realidade. Então, eu tenho que ir modelando, de novo, a palavra modelando. Então, eu vou modelar ele para Novo Hamburgo, eu vou modelar ele para o Rio Grande do Sul, vou modelar ele para o Brasil, mesmo sabendo que era um cara que fazia o mesmo trabalho a nível Brasil e internacional. Então, você tem que pensar um pouquinho. Então, e eu vejo assim, a pessoa que quiser trabalhar com isso, nós temos internamente, sempre, a gente faz todos os anos a contratação de um, dois ou três que entram como trainee, vão pelo processo de treinamento, a gente busca pessoas com determinada formação, pelo menos uma faculdade e uma pós, e muito forte, tem que ter um perfil parecido com o nosso. Tem que ser dinheirista e tem que ter uma vocação e determinação. Ah, mas eu sou determinado, mas não gosto de dinheiro. Não é conosco. Não é que a gente só pense no dinheiro, mas a gente quer criar um ambiente que pense nisso. Sim. Legal. Muito bom. Fatini, sensacional te receber aqui, bater esse papo. Eu que agradeço. Eu acho que foi muito proveitoso, tenho certeza que foi, né? Se foi para nós, né, Fábio? Capaz que não foi para a nossa audiência. Já deu para vender uma consultoria? Deu para vender uma consultoria, hein? Me senti aqui, já fazendo a consultoria, já acontecendo aqui. Legal. Muito bom. Obrigado por estar com a gente e deixa para as pessoas te acompanharem. Onde que elas te encontram? Então, arroba, site? A Fratini tem um Fratini, arroba Fratini Consultores. Nós temos uma página no LinkedIn. A gente foca um pouco mais no LinkedIn, porque é uma rede um pouquinho mais profissional, no sentido, o nosso público passa muito por aí. Temos também no Facebook, temos um boletim, que se a pessoa se inscrever no site, ela recebe o nosso boletim econômico todo mês. Todo mês tem um boletim econômico há 11 anos, já. Sempre em situações de emergência ou qualquer coisa, a gente tem um boletim diário. Então, por exemplo, aqui nem agora, na questão emergencial, nós tínhamos um boletim diário por todo o período que precisava de informação. Na pandemia também nós tivemos. Então, nós temos uma cultura de passar bastante informação através das nossas redes sociais. Mas se entrar lá no nosso site, www.fratini.com.br, vai encontrar o direcionamento para todos os links. Muito bom. O convite é, então, quer seguir o Fratini, quer encontrar o seu Fratini na internet, desce aqui embaixo, já clica nos links na nossa descrição, a gente botou todos os links que fazem sentido para a gente. E também, se vai descer, já se inscreve no nosso canal. Se curtiu esse podcast, que chegou até aqui, curtiu esse podcast, clica em curtir, porque isso vai ajudar a recomendar esse podcast também para outras pessoas. Muito bom. Fratini, muito obrigado. Obrigado eu, imagina, sempre à disposição. Muito bom, fechamos Fábio, mais um podcast sensacional. Eu sou Christian Schink. Eu sou Fábio Schink. E isso foi mais um Podcast Entrevista. E isso foi mais um